Somos de Mobileville, uma cidade virtual do conhecimento, para acessar www.mobileville.org Ao acessar, clique Universidade e você vai chegar no nosso sistema de educação virtual E esse é mais um programa da série Vida Nosso sistema chama-se AVC Aula Video Cartela Esse programa é o V3 E o tema é O Espírito, a Fábrica da Vida, sétima etapa Ele complementa o V2, que nós construímos a Fábrica da Vida Meu nome é Roberto Flávio Qualquer informação, passe um e-mail para robertoflaviomor.com E chegamos no módulo 1 O operador, o ser humano, com sua dimensão espiritual Surge e se desenvolve como um ser quântico, emocional, racional e material Que tem a missão de assumir a operação da Fábrica da Vida chamada Espírito Na dimensão espiritual, o ser humano é uma mini fábrica da vida em potencial Poderíamos dizer que é uma franquia do Espírito Ele é o responsável pela sétima etapa Que é voltada para o desenvolvimento que é básica para a mobilização do poder de realização Voltado para a construção permanente do bem comum E chegamos no módulo 2 O quântico O desenvolvimento da humanidade exige a espiritualidade Pois as soluções não surgirão somente das dimensões racional, emocional e material Com a física quântica, passamos a entender todos os seres vivos como uma concentração de energia e informação E a visão quântica mostra que o observado pode ser modificado pelo observador Mostra que podemos produzir o Big Bang individual Mobilizando e partilhando nossas energias para a construção do bem comum sem sectarismos e partidos E chegamos ao módulo 3 Rede de energia A humanidade como uma grande rede de energia e informação deve abrir-se para ser abastecida pelo Espírito Espiritualidade é abertura ao Espírito e se harmonizar com ele É isso que deve orientar todas as ações humanas na família, no trabalho, na sociedade ao longo desse novo século A sétima etapa depende de nós, de fazer essa fábrica chamada Espírito acontecer e se desenvolver nas atividades humanas, organizacionais e sociais E chegamos no módulo 4 A espiritualidade Nessa etapa somos parceiros do Espírito na geração da vida Caracterizada pela ética, pela solidariedade, pela oportunidade e pela cooperação na busca da paz mundial Desenvolver a espiritualidade é experimentar a presença do Espírito Em contato direto com a criação, digo também natureza Abrimos o coração para a força transformadora do Espírito E assim podemos fazer a diferença sendo instrumento para a construção de uma humanidade acolhedora e repleta de esperança Recomendamos, desenvolva sua espiritualidade E chegamos ao módulo 5 A educação O ser humano deve participar da construção do bem comum através da educação para a vida Baseada na espiritualidade Assim assumimos a responsabilidade pela sustentabilidade e geração de oportunidades Com foco no bem comum, que é a identidade cultural do planeta Que segundo a Unesco, é a força que anima a vontade coletiva na busca da realização e da felicidade A autêntica motivação ou motivo para a ação está na espiritualidade E chegamos no módulo 6 A espiritualidade Para definir espiritualidade, comparamos as pessoas e organizações aos nadadores São de pouca espiritualidade os nadadores que se debatem na água sem sair do lugar São nadadores prego São cheios de espiritualidade aqueles que deslizam na água Hoje, quando vemos pessoas se debatendo no mar da vida, constato que tem pouca espiritualidade Espiritualidade depende de uma relação íntima com o criador cósmico Ou seja, com a natureza, cuja semente está dentro de cada um de nós É o nosso self E chegamos ao módulo 7 A espiritualidade na prática O ser humano se desenvolverá ainda mais Se colocar a espiritualidade na base de sua vida e de suas atuações A espiritualidade fortalece as relações na diversidade Trabalhando na busca de uma humanidade melhor A espiritualidade educa e não formata A educação para a vida valoriza a vocação de cada um E transforma cada ser humano num águia Ou seja, num agente gerador de utilidades, informações e alternativa Nosso foco da série Vida e da Universidade Wombeville é desenvolver águias